A inteligência artificial é uma área da ciência de computadores que tem como objetivo criar sistemas de software que sejam capazes de realizar tarefas que geralmente precisam de inteligência humana, tal como a percepção visual, o reconhecimento da fala, o processamento da linguagem ou a tomada de decisões. Nos últimos anos, temos vindo a assistir ao lançamento de ferramentas inovadoras como o DALI, que até é considerado uma nova forma de arte, ou o recente sucesso mundial do chat GPT, o sistema de pergunta e resposta que até poesia original é capaz de criar. Mas não interagimos apenas com estas ferramentas que geram texto ou imagem. A inteligência artificial está praticamente presente em todos os aspectos da nossa vida. Da educação ao emprego, da saúde à justiça, os serviços financeiros ou até mesmo no amor. Sou capaz de arriscar que são centenas as vezes que interagimos com este tipo de tecnologia todos os dias. Basta pensarmos quantas vezes pegamos nos smartphones. A Câmara Futuráfica reconhece a nossa face, tira fotografias com qualidade profissional, o e-mail, os mapas, os sistemas de navegação, as redes sociais. Todas as nossas transações bancárias são processadas por sistemas de detecção de fraude para nos proteger da criminalidade financeira. Inteligência artificial a ser utilizada para desenvolver novos fármacos e vacinas e tratamentos personalizados. Os benefícios atuais e futuros são imensos. No entanto, ainda há muitos receios sobre o impacto da inteligência artificial no futuro da humanidade. Se esta não for desenvolvida para alinhar com os nossos objetivos, com os valores éticos e com os direitos humanos, então os riscos poderão superar os benefícios. A inteligência artificial aprende com base em dados que refletem os nossos hábitos e, então, existe o risco de aprender os nossos maus hábitos e de os perpetuar através da automatização. Imaginem que vocês trabalham numa empresa onde os homens são muito mais rapidamente promovidos que as mulheres. Espero que seja apenas imaginação. A utilizarem inteligência artificial para selecionarem candidatos a vagas de emprego e definirem como sucesso que os bons candidatos são aqueles que foram selecionados no passado e foram promovidos rapidamente, já estão a ver o que vai acontecer. Acabaram de automatizar a discriminação de género no trabalho. É um risco real. A automatização da discriminação. E como em vez de serem pessoas, estamos a usar estes sistemas que atingem muita mais gente, há o risco de amplificar a discriminação que existe. E isto não é apenas um exemplo hipotético. Nos Estados Unidos, algoritmos são utilizados em 60% dos tribunais para decidir quem fica em prisão preventiva ou o valor da fiança. Estudos mostraram que um desses algoritmos cometia duas vezes mais erros contra pessoas negras do que contra pessoas brancas. Quer isto dizer que o algoritmo é racista ou sexista ou xenófobo? Não. O algoritmo não é nada disso por si só. O algoritmo só aprende a extrair padrões dos dados que nós humanos lhe passamos e apenas otimiza as métricas que nós humanos definimos como objetivo. É por isso a nossa responsabilidade dos humanos o impacto da inteligência artificial na sociedade. De todos nós. E não apenas das multinacionais de tecnologia ou dos governos. Parece mais fácil falar do que fazer. Mas vamos ver como é que podemos contribuir para a ponta certa. O primeiro passo e fundamental é a educação. E até antes de sabermos o que é a inteligência artificial devemos saber o que não é. Não é o exterminador implacável. Não está cá para nos destruir. Não tem sentimentos. Não tem sentimentos. Por mais que os status impitivos possam aparecer humano. Eu sei que o próprio termo em si causa arrepios a muitos. Mas não deve ser um tópico apenas para cientistas ou geeks ou engenheiros. Eu não preciso ser engenheiro mecânico para saber conduzir um automóvel de forma segura. Há muitos recursos online. Há livros. Há TED Talks. Há pós-graduações. E para os mais novos, aqui na Universidade do Porto, existe uma licenciatura em inteligência artificial. Desenvolvam curiosidade. Experimentem. O chat GPT e novas ferramentas que vão surgir. O segundo passo é o desenvolvimento de sentido crítico. Se a inteligência artificial ainda não chegou às vossas organizações, vai chegar mais cedo ou mais tarde. Sejam capazes de questionar, de perceber como foi treinada, de avaliar o impacto da automatização de processos. Evitem o viés da automação. Um fenómeno cognitivo em que nós humanos acabamos por confiar muito mais nas máquinas do que nos pareceres outros humanos. Quanto mais pessoas perceberem como funciona, como foi treinada e desenvolvida e avaliarem o seu impacto, mais garantias temos que será desenvolvida de forma a que nos beneficie a todos. O terceiro passo é mais coletivo. É preciso mais regulação e mais transparência. Como diz Lord Calvin, se não consegues medir, não consegues melhorar. Em Portugal não há cultura da partilha de dados por grupos demográficos e étnico-raciais. Enquanto não formos capazes de avaliar e divulgar estes dados, não conseguimos medir. Estamos a caminhar na direção certa. A regulação e a legislação proíbe a discriminação no acesso a crédito ou emprego, com base no género, na etnia, na religião, na idade. No entanto, existem tantos dados sobre nós e nosso comportamento que acaba por ser possível discriminar de forma indireta. Por exemplo, no exemplo que eu dei das candidaturas à vaga de emprego, informações como os desportes que nós praticamos, as escolas onde estudamos, o sítio onde moramos, podem estar correlacionados com o nosso estatuto socioeconómico, com o nosso género e até com a nossa raça. Enquanto não nos preocuparmos em medir o impacto da automatização dos processos, o problema vai subsistir. Por fim, o último passo é mais investimento no desenvolvimento da inteligência artificial responsável. Uma nova área de investigação que tem como objetivo desenvolver algoritmos que não otimizem apenas a utilidade ou performance, mas também a equidade, a segurança, a transparência, a privacidade, a robustez. À medida que novas ferramentas surgem, novos desafios também vão surgir. É necessário continuar a investir neste tipo de tecnologia. Eu sou homem, sou heterossexual, nasci em Portugal, tenho passaporte português, tenho uma fisionomia e um tom de pele perfeitamente normal em Portugal. Mas já fui imigrante e já me apercebi que nos sentimos muito mais vulneráveis quando os outros se apercebem que nós somos ligeiramente diferentes. Nosso sotaque é que afinal o nosso tom de pele não é assim tão branco. Agora pensem em todos os grupos que já hoje em dia são vítimas de preconceito. Pessoas de origem africana, imigrantes brasileiros, hindus, muçulmanos, pessoas LGBTQ+, pessoas mais velhas, pessoas que não sabem falar inglês. Mesmo se vocês se sintam parte da maioria confortável, mais cedo ou mais tarde, em algum momento da vossa vida, vocês poderão vir a ser vítimas de preconceito e da automatização da discriminação. Estamos num momento crucial de viragem. Ou utilizamos a inteligência artificial completamente sem controle e sem regulação e ao automatizarmos muitos aspectos da nossa vida acabaremos por amplificar a discriminação aumentando ainda mais as desigualdades ou então ainda vamos a tempo de aproveitar esta oportunidade para derrubar barreiras e para criar uma ponte para uma sociedade mais próspera, mas também mais inclusiva e mais equitativa. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos